Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila, eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo Este é o meu segundo dia no estado do Maranhão, estou no município de Carolina Ontem, no vídeo anterior, eu estava em Riachão, se você não viu o vídeo anterior, dá uma pausa, corre lá e dá uma assistida A gente mostrou aí o complexo Poço Azul, que cachoeira linda da Santa Bárbara Uma água totalmente cristalina, muito, muito top E depois a gente foi no Encanto Azul Surreal E hoje o roteiro vai mudar um pouquinho Complexo Pedra Caída, é um lugar muito bacana, tem uma excelente estrutura O valor de acesso é R$70,00 por pessoa, com direito a contemplar aqui a piscina, estacionamento já incluso Tem restaurante, banheiro, então a gente paga por essa estrutura Mas aqui dentro tem diversas atrações, várias cachoeiras, tem teleférico E a gente vai estar mostrando aí para vocês alguma dessas opções E elas são paga a parte, então no decorrer do vídeo, além de mostrar esses pontos turísticos Eu mencionei o valor para vocês também A gente escolheu aí o nosso primeiro passeio na Cachoeira da Caverna E o guia vai dar umas informações bacanas E depois desse rolê aqui, a gente vai se deslocar diretamente para a Caverna do Capelão Nós também temos uma cachoeirinha e o valor é R$50,00 por pessoa Então antes do nosso passeio eu vou mostrar tudo para vocês aí, bora! Cachoeira da Caverna, porque nós iremos passar por dentro de uma caverna para chegar até a cachoeira A coloração que vocês irão ver é o laranja por causa da pedra, do arenito Que se forma a maior parte da pedra da nossa região da Chapada das Mesas E agora a gente vai caminhando por uma estrutura de madeira bem bacana Então não é um lugar de difícil acesso, são 400 metros como ele comentou E dá para levar criança, idoso, bem legal Esse tom alaranjado é por causa do arenito, como o guia explicou E a gente agora chegou praticamente ao final do nosso acesso E agora a gente vai atravessar a caverninha para depois então ver a cachoeira Por isso que recebe esse nome Cachoeira da Caverna Porque a gente primeiramente tem que passar pela caverna Saindo da cachoeira da caverna, nosso próximo destino é o Capelão A gente vai conhecer esse ponto turístico aqui também E está incluso no valor de 50 reais, igual eu comentei né Essas duas paradas Então já conhecemos uma Agora vamos conhecer esse próximo roteiro aí galera Bora! É isso aí galera, estou com o guia Genivaldo E ele vai falar com o que chama Capelão Porque Capelão é um macaco que habitava aqui nesse lugar aqui E quando nós encontramos essa cachoeira Nós nos deparamos com um macaco chamado Capelão Por isso ficou o nome Cachoeira do Capelão Olha que bacana, e a gente está andando em Leite de Corrinho Isso aqui é o Serra do Gado Aí ó, bacana, estamos chegando aí galera Vamos mostrar para vocês então mais essa cachoeira aí, bacana É isso aí galera, vamos retornar agora para a entrada lá Complexo turístico, pedra caída Cachoeira do Capelão, incrível E agora vamos curtir um pouquinho da estrutura do lugar Almoçar Tem um restaurante muito bacana E vamos aproveitar também a piscina Porque mais tarde tem outra cachoeira Se está curtindo, já deixa o seu like Se inscreve aí no canal Para dar essa moral aí para a gente Até mais Depois de curtir um pouquinho essa piscina é incrível Uma comida muito boa Pedimos aí um filé de peixe e um tamba aqui Super recomendo E agora a gente vai desbravar a Cachoeira do Santuário O valor dessa cachoeira é 30 reais por pessoa É a maior cachoeira aqui do complexo turístico Pedra caída São 46 metros de queda E a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês aí Bora! E agora a gente vai desbravar a Cachoeira do Santuário Olha só que interessante Aqui é o fundo A gente tem essa linha quedinha de água Antes da gente chegar então na Cachoeira do Santuário E ela recebe esse nome Porque antigamente Há muitos anos atrás O povo indígena Krikashi Que habitava essa região aqui Eles faziam seus rituais Dentro dessa cachoeira Então é por isso que recebe esse nome Hoje é uma propriedade particular E também não tem mais esses índios Mas há inscrições próximas às cachoeiras Que comprovam a existência desses povos aqui, né? Então é bem interessante a gente compartilhar isso aí com vocês também E agora partiu para a cachoeira Bora! É isso aí galera Essa é a Chapada das Medas Cachoeira do Santuário Incrível, incrível, incrível Dá só uma olhada nessa queda aqui atrás de mim É uma coisa espetacular Só expulsar a gratidão mesmo Pelo que a gente tem no nosso Brasil Além de ter uma história incrível A cachoeira é sensacional De todas as que a gente conheceu hoje Na minha opinião essa foi a melhor Dentro da cachoeira tem umas cordas, né? Que você pode se escorar nelas Elas te guiam de um paredão a outro, né? A cachoeira praticamente tem a sua parte rasa Chega até o pescoço, né? E depois tem a sua parte funda Mais próximo da queda Recomendo vir de manhã É uma dica do guia Para você pegar aquele sol dentro da cachoeira mesmo Fica aquele paredão laranja Aquela coisa linda Chegou no final de tarde Não pegou essa parte do sol Mas eu recomendo Quando vierem para a Chapada das Medas Não deixem de passar no complexo turístico Pedra Caída E uma outra curiosidade O nome Pedra Caída Se dá pelo motivo de ao longo dos rios A gente vê diversas pedras caídas Então os antigos que vinham aqui falavam Ó, caiu mais uma pedra Ó, aqui já tem outra pedra caída E acabou dando esse nome do complexo turístico Pedra Caída Então fica mais um pouquinho da história para vocês E é isso aí galera Chegamos ao final de mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou curtir meus últimos minutos aqui no complexo turístico da Pedra Caída Aproveitar essa piscinona maravilhosa aqui Se gostou deixa o seu like Não deixa de se inscrever no canal Isso é muito importante para a gente aí Comenta aí qual das cachoeiras que você viu nesse vídeo Que você mais gostou Na minha opinião a que eu mais curti foi a do santuário Deixa aí nos comentários Para eu saber qual foi a que você mais curtiu E no próximo vídeo a gente vai mostrar mais cachoeira Porque tem muita coisa para a gente fazer aqui na Chapada das Mesas E para não perder nenhum Já se inscreve aí E é isso aí galera Obrigado por assistir Aguardo vocês no próximo vídeo Tamo junto